O que é que? Não vem? Tá com toda a barragem dentro da boca Não é É o filho daquela tarde É não, tá vindo Pobre fala, velho Tem que ser pra cima Ela vem desandando bem devagarinho Vai ter que ser no braço Você mexe aí, puta Ela vem andando um centímetro Por vez Deixar ela desandada lá Vou estourar a linha e quebrar uma vara Você mexeu Tá, tá lá ainda Tá lá, tá lá Tá na linha Tá na linha Tá na linha Tá na linha Tá tornando sol Saiu, saiu Agora vem É uma perelequinha de 30 centímetros com caminhão de mato Com a boca dele já agarrada Fritar essa carreta, velho Se ela tá aqui Ainda me mandou só os pastos Me mandou só os pastos Aqui A miséria Dá É, vale a menor É, vale a menor Ah, a menor já tem lá Pega aí por fora ainda Ô, teu pai, ó Eles vão do brinco Ô, doblezinho Que teu pai é quente Olha aqui Tua mãe Fez uma força barba Doblezinho Que teu pai é quente Ela não tinha tirado nada aqui Porque nós não tínhamos chego aqui Mas olha aqui, rapaz Tem ferimento Olha atrás da mãe dela Ali tá dando sorte É Ali tá dando sorte Que a gente já tá aqui, pofucho Peguei duas treiras por fora Vindo pela boca Tu veio de atrás, pofucho Vamos ver o teu pai é quente Não apurriar esse fiscal hoje Ai Orelha cheia de mosquinhos Bem na lentinha Bem na lentinha Olha que essa aqui do Monteiro Tá super sim Que se parar ela devagar Ela papagrama E aí Tô com a esta criança E aí Peguei a mãe dela Me fez forcejar tanto Uma pereira 34 E aí 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 E aí